E aí galera, mais um vídeo aqui no canal, no finalzinho do tarte aqui, nas nossas casinhas antigas, e agora a gente vai fazer o que? Fazer aquele lanche né, que a barriga já tá seca né pessoal, a gente vai ter que ir. E você tá onde cara? Olha aí o banco aí, vamos improvisar o banco aqui né. É isso aí. Aí tá certo. Galera, vamos colocar um banquinho aqui pra fazer um lanche né. Fazer aquele lanche, daqui a pouco a gente vai estar descendo pra cidade. É um lanche aqui galera. Mas antes de encerrar os conteúdos, a gente vai lá nos tanques ali, mostrar pra vocês. Nesse mesmo vídeo aqui, vai sair aí pessoal, mostrando pra vocês aí os tanques. Os tanques, pra quem não conhece pessoal, aqui ó, é um tanque de pedra, que acumula água, é igual uma cisterna. Isso servia pra gente né, era? Servia aqui pro dia a dia, ajudava demais. A gente tomava banho, é, pra cozinhar, para beber, tinha um tanque reservado, ia não ser. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar tudo pra vocês lá. É isso aí galera, finalizando aqui embaixo. Os rons lá ali né, no tanque, mostrar pra galera. Reservatório de água ali. Bastante né, pode deixar lixo aqui também. Vamos dar um bicho pra gente ir ali, mostrar pra vocês as farturas de água. Tudo bom hein? Cisterna aqui do... Do nordeste. Não tem nenhum né? Gostei. É, antigamente como era a cisterna galera, vocês vão ver agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos abrir mogueira. Bora! Muito mais. Vamos ver. vem cá quem é de vocês que conhece isso aqui galera essa casa aqui casinha de barro a casa do João de barro preparado aqui nesse pezinho de joar isso aqui é o João do Barro isso é incrível como ele faz essa casinha olha só que coisa linda ele mostrando casinha do João do Barro João do Barro deixa eu ver detalhamento aqui a boquinha dele que ele faz onde entra ali a porta ali olha só como é bem feitinho galera a boca vem como ele faz maravilha coisas coisas muito muito incrível né só a natureza pra ter essas coisas né pessoal incrível muito legal coisa manhã do lado é pessoal estamos chegando aqui nos tanques tanques de pedra pessoal olha só galera olha aí só água aqui ó, fartura de água, aí galera, a gente tá mostrando os gandas ali também né, ali tem uns maiores do que esse aqui pessoal, olha aqui ó, pertinho de pasto ó, a água tá fria ó, só água né, só água, só água, era uma fartura de só água, água reservada aqui, que a gente reservava não era para, é isso aqui é um tanque de pedra, a boca seca pessoal, só seca se você tirar a água, entendeu, só seca se mexer nela, é verdade, do lado aqui ó, tem um pé de kumaru, isso aqui serve para remédio, kumaru a casca desse, dessa plantação aí, aqui ó, outro tanque rasinho aqui, tinha uma planta aqui abençoada, kumaru ó, essa casca aqui pessoal, serve aqui para fazer o ambedor, aqui serve para várias coisas, fazer remédio, fazer o remédio dela é bom, para quem tá tão fácil que nem eu mesmo, por exemplo, até que serviu né irmão, é, olha, aqui tá ruim de passar, mais um tanque aqui galera ó, mostra aí para galera, é isso aí galera, vai deixando like, mostrar suas maravilhas aqui para vocês, gente, vamos ver se a gente consegue passar aqui né, a gente ir embora câmera, olha só galera, olha só esse cardeiro aí como tá lindo, olha a carua, isso aí não, isso aí é pra cheiro, pra cheiro né, que pode ser daqui, é, galera, olha aqui galera, olha só o tamanho desse tanque aí ó, o outro de lá galera, a gente reservava para beber, isso aqui era para gastar no dia a dia né, para tomar banho, lavar prato, era esse aqui o de beber, aí galera ó, mais água aqui ó, coberto de pasta, muita pasta, olha só o tamanho desse tanque cara ó, isso aqui é uma cisterna né, isso aqui é uma cisterna aqui do, olha ó, praticamente uma cisterna aqui ó, no meio de nada, água para tudo, isso aqui serve aqui galera, para os pássaros beber, isso aqui serve para várias coisas aqui no sertão aqui ó, inferior, pode filmar aí só, no meio de nada, e aí, só maravilha aí né, ô coisa boa meu deus, tem vida, tem vida mais barata mais impressionante, tem vida melhor do que essa galera ó, por tranquilidade aqui viu, isso aí é bom demais, muito bom, muito bom cara, não tem quem ver só, é só lazer, tem história galera, tem muita história viu, esse aqui pessoal, esse aqui não, a água não tá boa não, tá suja, devido aí, não tem mais limpeza né, não teve mais limpeza, a gente não mora aqui mais galera? Vou mostrar para vocês ó, o tanto de entulho que tem aqui dentro galera ó, costurado com a água, o tempo que a gente morava aqui, a gente fazia limpeza né, todo ano a gente fazia limpeza desses tanques, a água era bem limpinha aqui ó, a gente bebia dessa água, a gente tirava a água toda né, fazia limpeza, esperava a chuva, a chuva, é, ele ficava cheio, e a água ficava bem boa para uso galera, é isso aí meu povo, tamo por cá, vamos ficar com mais um vídeo deixando like, é isso aí galerinha, isso aqui é mais um vídeo no canal, e aí jogos, isso aqui é mais um vídeo pessoal aí no canal Família Pontes Oficial, tamo aqui encerrando mais um vídeo, mostrando aqui essas maravilhas aqui ó, e também não esqueça galera, deixa aquele like, fortalece aí o canal, não vai custar nada de graça, dá aquela ajuda aí, aquela moral, e também galera, sempre que você estiver se inscrevendo no nosso canal, ativa as notificações, que é para vocês receberem o nosso conteúdo em primeira mão, sempre que a gente lançar um vídeo, vai estar chegando as notificações para vocês pessoal, então é muito importante aí, ativar as notificações, isso aqui faz tudo parte do nosso dia a dia, beleza? Beleza!